Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de GTA V Online. Galera, é o seguinte, vim trazer aquele gritezinho solo maroto aí do modo diretor funcionando novamente. Ele tá funcionando para as duas plataformas, mas esse método que eu tô fazendo aqui vai funcionar no PS4. No Xbox One é um pouco diferente e não deu tempo eu testar no Xbox One ainda que ele é mais difícil, né? O modo diretor é mais difícil, mas mais tarde eu vou tentar e vou ver se eu consigo trazer para vocês aqui a versão funcionando para o Xbox One. Mas porém, esse método agora funciona no PS4, beleza? Então galera, o que você vai fazer para fazer esse grite? Você vai lá, no seu primeiro personagem, você vai precisar ter dois personagens. E você vai comprar apartamento caro, barato e substituir no quarto, no quinto e no sexto. Depois disso, você vai apertar Start e vai trocar de personagem, beleza? Então, no primeiro personagem, você vai comprar barato. No mesmo esquema do modo diretor, no primeiro personagem, você vai comprar barato na vaga 4, 5 e 6, beleza? Fácil e simples. Aí você vai apertar a gente até Start, trocar de personagem e vai selecionar aqui o seu segundo personagem, beleza? Aqui galera, eu vou selecionar meu segundo personagem. Aí selecionei meu segundo personagem, beleza? Vai carregar ele. Agora, eu simplesmente vou... O que eu vou fazer? Eu vou comprar apartamento caro nas três últimas vagas, beleza? Eu não tenho apartamento ainda nesse meu personagem, que eu praticamente nem joguei com meu segundo personagem aqui no PS4. Só deixar carregar, né? Aquela tela ali era pra você alterar o personagem, você cancela. E vai carregar agora. Aí galera, depois que carregou, você vai fazer aquele esquema. Comprar apartamento caro em cima dos baratos, beleza? Você vai apertar Start aí. Apertar Start não. Vai selecionar seu celular e vai comprar os APIs caro pra gente colocar... Pra gente depois fazer aquele processo de resgatar a grana, ó. Aqui você vai colocar os mais caros, beleza galera? Só que é o seguinte, eu vou gastar uma grana aqui. Não tem problema. Quando você chegar lá no... Depois que você fazer a primeira vez, aí você não vai precisar fazer mais esse processo. Então toda vez que você repetir o processo, vai ser lucro, beleza? Então vai em propriedades, maior preço. Eu tô comprando essas de menor preço, galera, porque eu não tinha apartamento aqui, beleza? O que é importante pra mim é o 4, 5 e o 6, beleza? Então esses apartamentos aqui no caso, o 1, 2, 3 e o 4... O 1, 2 e 3, minto. O 1, 2 e 3 não tem importância. O que é importante pra mim são os apartamentos caros na vaga 4, 5 e 6. Então aqui ó, eu vou comprar... Vou selecionar maior preço. E vou comprar... Esse pra vaga 4, o próximo pra vaga 4, agora vou comprar mais um caro pra vaga 5, pra vaga 6 e vou trocar de personagem. Vou dar essa adiantada aqui pra não ficar muito longo o vídeo, porque esse vídeo vai ficar um pouco grande. Aí vocês só observam aí. Mas é só isso. Vaga 3, 4 e já era. Aí beleza galera, acabou de comprar, vocês vão apertar Start e vocês vão lá e selecionar o primeiro personagem, beleza? Vocês vão simplesmente escolher o primeiro personagem que é lá que a gente vai fazer o book. Essa parte aqui galera, que eu fiz agora... Quando você for fazer o glitch, depois que você fez a primeira vez do glitch, vai começar a partir dessa parte. Já entra no personagem 1, né, do modo história, do modo online e do personagem 1 você simplesmente faz o bug do modo diretor. Então essa parte aqui é só a primeira vez que você vai fazer o glitch. Então você vai gastar esse dinheiro em cima do personagem secundário. Depois você vai ficar trocando e toda hora recebendo o dinheiro do personagem secundário. Beleza? Vou dar aquela adiantada marota aqui e já volto. Cheguei aqui pessoal. Com o meu personagem 1 no modo online, o que eu vou fazer? Apertar a seta para baixo, colocar no Franklin e ir para o modo história. Galera, esse vídeo vai ter que ir para o modo história e voltar. Então eu vou ficar adiantando essas partes, como eu disse para vocês, para não ficar aquele vídeo enorme, beleza? Aí pessoal, cheguei no modo história, eu vou apertar meu menu, vou apertar meu menu interação, segurar interação e vou entrar no modo diretor. Vai dar essa mensagem aqui, eu vou apenas confirmar ela, beleza? Que é aquela mensagem dos seus saves, do modo história. E aqui pessoal, estou chegando aqui no trailer de novo, você chega, de novo não, pela primeira vez. Aqui o que você vai fazer? Você vai apertar em configurações e você vai aqui em invencibilidade e você deixa ligado invencibilidade. Agora você vai pegar e vai apertar bola e vai entrar no modo diretor. Tranquilo? Aí você vai carregar novamente lá no modo história. Chegou aqui, molecada, no modo história, você vai dar um tempinho aí de uns 5 segundos, né? Deixa carregar essa tela aí. As telas parece que estão demorando um pouco mais para carregar. É normal, tá? O modo diretor sempre tem esse enroladinho aí para carregar. Feito isso aqui, 5 segundos aqui e aperta para baixo e retorna ao trailer. Tranquilo? Aperta ok, você vai retornar ao trailer. Tranquilo? Então, vocês vão retornar para o trailer aqui. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão apertar menu PS e vocês vão em perfil. Perfil. E vocês vão achar uma atividade recente aí, né? No caso, aquelas atividades que aparecem em iniciar GTA Online. Aqui, atividade recente. Aí vocês vão descer aqui e vão procurar uma atividade de vocês aí. Aqui, galera. Ó, um ataque de gangue foi o que eu completei aqui. Qualquer atividade que tenha a opção iniciar GTA Online. Aqui, ó. Aqui vai ter iniciar. Vai ter que ser essa aqui embaixo. Iniciar GTA Online. Vocês vão apertar X aqui. Aperta X. E depois vocês vão cancelar, entendeu? Vocês apertam X. Vai dar essa mensagem. Vocês apertam a bola para cancelar. Agora, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar. Vocês apertam triângulo. E depois apertam bola. Vocês vão ver que o menu está bugado. Aperta triângulo várias vezes. Aí vocês vão apertar a bola. Vocês vão ver que o menu está quase como se fosse dois menus aqui. Aí depois vocês vão pegar. Até dar essa opção aqui. Eu vou apertar bola até chegar aqui. Em voltar ao trailer. Deu essa missão. Deu essa opção. Vocês apertam X para voltar ao trailer. Agora, galera. É uma parte que vocês tem que ser um pouco rápida. Vocês vão colocar. Entrar no modo diretor. E assim que ele começar. O personagem começar a andar. Vocês vão apertar o menu PS novamente. E vão atividades recentes. E iniciar uma atividade. O mesmo esquema que a gente fez agora há pouco. Beleza? Vocês vão colocar. Você está aí em cima. Entrar no modo diretor. Aí vocês vão confirmar com X. E assim que ele começar a andar. Vocês apertam o menu PS. E vão em atividades recentes. Vão em perfil. Atividades recentes. Começou a andar. Aperta o menu PS. Vão em perfil. Aí vocês vão em atividades. Atividades recentes. E vocês vão achar a atividade de vocês aí. Aqui ó. Vocês vão. Opa. Passei direto aqui. Aperta X. Vão fazer o mesmo processo. X. Iniciar atividade. E depois cancela. Vai lá. Iniciar de até online. Aperta X. Vai dar essa mensagem. Bola para cancelar. Feito isso. Vai carregar aqui ó. E você vai aparecer lá no modo história novamente. No modo história como modo diretor. Aqui galera. O que a gente vai fazer. Você pode. Eu não sei se precisa. Mas eu desligo aqui né. Você desliga o modo invencível. Você vai apertar o menu interação. Aí você vai aqui ó. Em configurações. E vai lá em invencibilidade. E vai desligar ela. Ação. Lá em cima. Aqui ó. Configurações aqui ó. Tá vendo? Configurações. Aperta X. E agora. Vocês descem lá em invencibilidade. E aqui em invencibilidade. Vocês colocam desligado. Confirma com quadrado aí. Aperta a bola. Agora. E vocês vem aqui ó. Localização. Local. Aqui vocês vão confirmar com X. Quando você fizer isso. Vocês vão retornar ao trailer. E vocês vão retornar ao trailer desbugado. Vocês vão ver que vocês podem movimentar agora pelo trailer. Agora galera. Vem aquele esquema. Que é do modo diretor. Que é onde você vai conseguir bugar o modo diretor. Que é aquele esquema. Que você vai se matar. Beleza? Você vai pegar uma bomba. De preferência a granada aí. Pega uma granada. Porque ela dá o tempo certinho. Você joga no chão. Assim que ela explodir. Se o boneco bater no chão aqui ó. Vai começar a escurecer. Você vai apertar no PS nesse momento. Ela começou a escurecer. Você aperta no PS. Agora você vem aqui ó. Iniciar GTA Online. Confirma com X. E é só deixar carregado. Nesse momento aqui galera. Você aperta no PS novamente. E você vai desligar a sua internet. Configurações. Redes. E desmarca aqui ó. Conectar-se à internet. Aperta B. Volta. E aperta X. Para iniciar novamente. Agora galera. Vai aparecer essa mensagem. Você vai carregar ela. E você vai retornar para o modo história. E vai bugar o modo criador nesse momento. Se você fez tudo certo. Agora você está bugando o modo criador. Aqui ó. Você vai aparecer aqui. Está com o modo diretor. Aí você vai dar essa bugada para as nuvens. Nesse momento galera. Você já pode conectar a sua internet. Pode ser agora. Pode ser mais para frente. Mas eu conectei a minha internet nesse momento. Aperta o menu PS. Vai em configurações. E conecta a internet. Lembrando que. Esse esquema de conectar a internet aqui. Não tem assim. A parte correta. O horário correto. Eu faço dessa parte. Então faça igual eu fiz. Que dá certo. Começou. Aparecer aquela tela azul. Você vai apertar o menu PS. Vem aqui em configurações. Redes. E agora. Marca essa opção. Conectar-se à internet. Feito isso. Aperta B. B. X. Para confirmar. E agora a gente vai ligar. Novamente. O modo de invencibilidade. Você vai aqui em configurações. E aí você vai ativar a invencibilidade. Porque daí você ativando a invencibilidade. Assim que a gente retornar por trailer. Que você selecionar o personagem. No modo história. Ele vai começar a cair. E aí você tem que estar invencível. Se você não ativar a invencibilidade. Você vai morrer. Beleza. Então aqui ó. Vem aqui invencibilidade. Ligado. Confirma com quadrado. Para confirmar ela. Aí você aperta. Para voltar. Agora a gente vai em atores. E vamos selecionar o Franklin. Novamente. Assim que a gente selecionar ele. Olha lá. Vão atores. Personagens do modo história. Aqui embaixo. Porque assim que a gente selecionar ele. A gente vai voltar para o trailer. Beleza. Opa. Passei. Aqui ó. Personagem do história. E lá. E selecionei o Franklin. Agora eu seleciono o Franklin. Novamente. Vai dar essa desbugada aqui né. Aí. O que acontece. Eu vou. Lá pro. Vou sair. Vou sair fora né. Vou sair para aquela outra cena. Mas ainda estou no modo diretor. Claro. Assim que começar a carregar. Eu vou cair de paraquedas. Ou caio de paraquedas. Ou caio normal. De qualquer forma. Nessa parte. Eu tenho que estar com invencibilidade. Para me morrer. Dessa vez. Eu não caio de paraquedas. Eu só caio ali e morri. Tem vez que você cai um tanto bom de paraquedas aí. Aí ó. Caio aqui. Dessa vez. Eu não caio de paraquedas. Mas. Tanto faz. Eu caio de paraquedas ou não. Agora eu vou apertar Start. E vou lá em trocar personagem. Aqui ó. Agora. Aperto Start. Vou em GTA Online. E vou aqui em. Jogar GTA Online. E agora eu vou na opção. Escolher personagem. Tá vendo. Jogar GTA Online. Aqui está embaixo. Eu vou aqui em cima. Aqui ó. Escolher personagem. Confirmo com X para carregar. E vou chegar lá para escolher meu personagem secundário. Novamente. Aqui galera. Está carregando ainda. Demora um pouquinho. Modo diretor demora um pouco mais. Aqui ó. E agora aqui. Simplesmente. Escolho o meu segundo personagem. Novamente. Beleza. Aí ó. Selecionei meu segundo personagem. Agora galera. Vai começar a carregar. Vai demorar bastante. Eu vou dar uma adiantada. Mas vai demorar bastante. E vai dar aquele erro. Que foi impossível conectar. Beleza. Vou dar aquela adiantada marota. Assim que chegar lá. Eu volto. Chegou nessa mensagem. Que é o limite de tempo foi incidido. Eu vou apertar X. E agora. Eu vou ser. Mandado para o modo história. Praticamente pronto. Cheguei aqui no modo história. Está vendo que eu estou bugado com o modo diretor. Eu vou apertar meu menu PS. E vou fechar o aplicativo. Beleza. Menu PS. Vou apertar Options. Fechar o aplicativo. Assim que eu fechar o aplicativo. Eu vou reiniciar o aplicativo. Novamente. Fechar o aplicativo. Aperto X. E vou reiniciar o aplicativo. Apertando L1 e R1. Galera. Isso é muito importante. Se vocês não fizer esse passo. Vocês não vão conseguir entrar no online novamente. Então é importante. Que toda vez que der algum bug. Vocês fecham o aplicativo. E iniciem o aplicativo. Apertando L1 e R1. Até chegar naquela foto. Vai aparecer aquela foto da mulher de biquíni. Você continua apertando R1. Vai aparecer os escandos da polícia ali. Assim que aparecer aquela tela de calibração. Você pode parar de apertar R1 e L1. E confirma com X. Beleza. Então vamos lá. Aqui ó. Fechamos o aplicativo agora. Ok. Confirma. E aqui eu vou estar apertando L1 e R1. Tranquilo. L1 e R1. Até aparecer a tela de calibragem. Eu vou estar apertando L1 e R1. Continuo apertando L1 e R1. Vou apertando. Vai aparecer essa parte aqui. Eu continuo apertando. Continuo apertando. Continuo apertando. Até aparecer a tela de calibragem. Galera. Apareceu a tela de calibragem. O que acontece? Aí eu posso deixar de apertar L1 e R1. Continuo apertando. Continuo apertando. Vai aparecer essa parte mesmo. Carregando. É normal. Continuo apertando. Aí. Apareceu aqui. Já solto a L1 e R1. Confirmo com o X. E agora galera. É só esperar carregar. O história. E assim que eu chegar no história. Do história. Eu mando para o online. Vou lá para uma sessão apenas por convite. Para ser mais rápido. E lá eu só vou fazer as compras do apartamento. Então. Eu vou dar aquela adiantada marota nessa parte. E já volto. Galera. É um glitch solo. Eu trouxe para vocês um glitch solo. Confirmo essas partes da Rockstar aqui. Continuo carregando. Então galera. Não se esqueça. De deixar aquele like maroto. Arrebentando o botão de like. Vamos ver se a gente consegue fazer pelo menos 500 likes nesse vídeo. Que deu trabalho. Entendeu? E a gente está sempre procurando trazer coisa boa aí para vocês. Então. Eu preciso da ajuda de vocês aí no like. Então. Arrebenta o botão de like. Compartilhe o vídeo com os amigos. Se não for inscrito no canal. Se inscreva. E ative as notificações. Para não estar perdendo nenhum conteúdo. Galera. Estou no modo online. Agora. O que eu vou fazer. Eu vou comprar aquele apartamento maroto. Comprar o barato. E receber a diferença do caro. Que eu comprei lá no meu segundo personagem. Encontrar. Opa. Entrei na Disneysteia errada. O Dynasty 8. Aqui na Disneysteia 8. Eu vou aqui. E vou comprar por menor preço. Lembrando que. Olha lá. Lembrando que o meu personagem 1. Não estava com apartamento barato. Agora lá. Está tudo com apartamento caro. Maroto. Já recebi mais 500. Aí vou voltar o mapa. Vou fazer isso nos 3. E vou receber 1400 mil. Conto. 1 milhão e 400 mil. Galera. Eu. Gastei um dinheiro naquela parte. Lá. No. No. Segundo personagem. Mas a partir de agora. O que eu vou fazer. Eu simplesmente. Vou para o modo história. E bugo o modo diretor. Eu não preciso fazer mais aquela parte. Do segundo personagem. E vou continuar recebendo. A grana. Em todas as vezes que eu fazer. Então. Da agora para frente. Qualquer vez que eu fazer. Eu vou ter. Vou ter 1 milhão e 400. Mais ou menos. De lucro. Beleza. Só para finalizar. É só. Repetir os passos. A partir de agora. Da parte de bugar o modo diretor. Da parte que você vai lá. Para o modo história. Entra o modo diretor. E faz o bug. Daqui para lá. É só lucro. Galera. Então. Está aí. O modo diretor. Funcionando novamente. Espero que ajude vocês. Espero que o vídeo. Que vocês conseguem ganhar aquela grana. É um pouco complicado o vídeo. Mas se vocês assistirem passo a passo. Vocês conseguem fazer. Que é tranquilo. Fez a primeira vez. Daí para frente. É de boa. Então galera. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até mais. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.